São Lourenço dos Órgãos perde frente ao Flor Jovem da Calheta de São Miguel por 4 bolas a 0. Flor Jovem que soma 7 pontos para a tabela classificativa do Campeonato Regional de Santiago Norte. São Lourenço dos Órgãos joga com Flor Jovem. Nos primeiros minutos da partida, a equipa Laurentina entra em campo com uma força extra para vencer o adversário. E acabou por não atingir patamares que perspectivava. Tó marca, sim, primeiro golo da partida. Atleta Miquelense a disparar um remate que só terminou no fundo da baliza do guarda-redes dos órgãos. Minutos depois, por intermédio do número 10, capitão da equipa, Patrick marca o segundo golo. Exibição do jogador do Flor Jovem que coloca a equipa em vantagem na primeira parte. Já na segunda parte, minuto 20, Tó faz terceiro golo de grande penalidade. E na reta final, o jogador Flor Jovem faz 4 a 0. Dê a demonstrar as suas habilidades técnicas. Na reta final da partida, o atleta de São Lourenço dos Órgãos, na sequência de uma falta, avança agressivamente contra o jogador Miquelense. O árbitro decide expulsar os dois e ambos recebem cartão vermelho. 4 a 0 no estádio de Calheta de São Miguel. No final do jogo, São Lourenço dos Órgãos recusa a dar entrevista e o treinador do Flor Jovem mostra a satisfação. A sensação é de um pouco de alívio como o Flor Jovem se mereceba de 3 pontos. Já teve 2 jornadas consecutivas de nossa luta para a vitória e nunca só consegui. E hoje não consegui ali, não tive um grande jogo, não apresento um bom futebol. E eu lhe falo era fresco para a equipa, para sair de fundo de tabela. A formação da equipa de Calheta de São Miguel soma agora 7 pontos no Campeonato Regional Santiago Norte.